E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Pai Também Joga! Eu sou a mãe Também Joga e hoje eu trago novidades de Fortnite! Galera, ontem de maneira inesperada o cubo teve um evento de implosão. Este evento aconteceu aproximadamente às 2 horas da tarde e ninguém estava esperando por ele. Durante esta pequena explosão um fragmento do cubo caiu direto no lago e era bem grande. Também foi vazado que o cubo vai se dividir em 3 fragmentos e cair no redemoinho do lago. O cubo está visivelmente à beira de explodir. O evento final do Fortnite Mers e do cubo está programado para acontecer hoje, às 4 horas da tarde. É bom ficarmos atentos por causa do horário de verão. De acordo com a Epic Games, tudo tem levado a isso. A criação do cubo, a fenda no céu, o portal e tudo mais levou a esse evento único em Fortnite. E a Epic Games promete que amanhã será um grande evento. Vamos esperar que não desaponte. O Pai Também Joga estará em live no momento deste evento final no Facebook. Então acompanhe a live para garantir que você verá tudo ao vivo no facebook.com.br Também a gente gostaria de agradecer todas as pessoas que estão nos apoiando no evento Apoie um Criador do Fortnite. Este evento é uma forma da Epic Games agradecer aos criadores de conteúdo por divulgarem o Fortnite e por todo o esforço em trazer conteúdo para vocês. Então se você ainda não apoia o Pai Também Joga e quer saber como faz, é só você ir na loja de itens, clicar em apoiar um criador, então escrever BD Pai Também Joga, tudo junto em minúsculo e aceitar. Pronto, agora cada vez que você gastar V-Bucks da loja, a Epic Games dará uma porcentagem ao Pai Também Joga. E você não gasta nada mais por isso. E aí, vocês estão gostando de todos esses eventos do Fortnite? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Também não esqueça de deixar o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para não perder mais nenhuma novidade de Fortnite e outros jogos. Agora fiquem com essa partida do Pai Também Joga. Diz que domingão, cubão, explodiu, né? Vai explodir. E aí já tem horário já? Ah, quatro horas, celular, parece. Horário de Brasília. Nossa, estou bem baixo, hein, Sufete. Você também. Oi, Caí. Oi, Dica. Fala pra mim. Prédio principal? Prédio do Lula? Relógio? Relógio. Ah, direita do relógio ali, ó. Direita do relógio. Tem um pump aqui, viu? Eu quero. Embaixo. Estou descendo já. Pronto, já estou armado, já vamos pra guerra. Só falta esse azulzinho que você passou e deixou aí. Valeu, Sufete. Isso aí, certinho. Passou e deixou o azulzinho. Está bem. Está bem na fita aí, parceiro. O zoinho está como? Opa, pega aqui pra tu. O que tem de bom? Glup glups. Pega o glup glups aí, cara. Está vendo, pai? O que? Caiu ninguém aqui, não? Ah, não vi, cara. Faço pergunta difícil. Vou arriscar aqui, hein? Eu estou achando que não caiu ninguém. Está de sacanagem não caiu ninguém, velho. Não, caiu ninguém. Está de sacanagem. Ninguém caiu em TT mais. O que está acontecendo com o Fortnite? Eu caí em outro lugar. A galera abandonou o Fortnite pra jogar o quê? Moneycraft, cara. Eu não acredito nesse, galera. Tem inteira pra não lutear? Nem, 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 arbor. Vamos pra ilha, vamos pra ilha. Vamos lá. Prefiro perder do que ganhar com 5 kills. Bora, só perto. Bora, bora. Concordo com você. Só pra mim pegar o estiridão. Boa. Vamos pra ilha. Será que eu vou pra ilha? Usamos de... não, de baixo? De baixo, mano. Só tiver em via do varejo, mano. Sei lá. Fonte salgada, certeza que tem, né? Fonte salgada. Tem, tem. Na ilha tem. Descendo, descendo, descendo. Desceu. Já vou descer. Estão se matando, estão se matando. Oh, não, velho. Ah, velho. Subiu também, né? Não, velho. Já um foi. Ah, zumbi. Ah, zumbi. Zumbi chato, velho. Cadê os caras, cadê os caras? Ah, eles devem ter voado, mano. Oh, tá vindo. Oh, veio. Tá aqui perto. Tá faltando um que eu derrubei, hein? Tá no L, tá no L. Tá na ilha do L, já vi ele. Já vou matar ele. Vou usar o shoot down aqui, peraí. Vou colar, vou colar, vou colar o brinco. Você é um zé bundão, cara! Seu bundão! Caraca, mano. Olha o cara, meu irmão. Agora é salt, hein? O outro cara fugiu, fugiu. Não, tá aqui. Tá aqui em cima. Ah, velho. Pelo amor de Deus. Já era. Boa, boa. Bora pra salt. Outra aí sem querer. Tem um fundão aqui, quer usar? Shoot down. Tô voltando. O que você achou desses balãozinhos, Fete? Ah, ultra útil, né? Os caras não tinham que fazer. Ah, não tem que fazer. Vamos colocar um balão. Deu um up muito bom. Você viu que eu sou mais leve, né? Não, não. Pelo amor de Deus, né, velho? Quando você não tem que fazer no Fortnite, não faça. Aqui, aqui, na minha frente, no SE. Tão aqui, tão aqui. Vamos ver. Caraca, você pegou ainda, mano. Como assim? Como assim, mano? Como assim? Tem mais ali. Vai vir pra cá ajudar o amiguinho dele. Tá de Rambo. Tá de Rambo. Vai ter que me ajudar, hein? Rambo versus A. Boa, no pé mesmo. Se dá ajuda agora. Porque agora eu tô sem nada. Aqui, ó. Outro chillão aí. Boa. Tá faltando um desses caras ainda. Tá, tá faltando um. Rambo versus a SMG branca. Quem ganhou? SMG branca, né, cara? Aquele é um vesgo, né? É, não. Aqui depende de quem tá usando, né? De quem... Jesus Cristo. De quem tá utilizando. Sacanagem. Sacanagem isso aí, hein, cara? Que desumilho de você, Safet, falar isso. Cara, Safet tá desumilho demais falar isso, né, cara? Pô, Safet. Ó, Safet e os seus balões. Vou derrubar esse balão. Que mentira não derruba o balão. Que mentira. Derrubar o balão de amiguinho lá. Que mentira, velho. Que mentira, velho. O legal do balão é você derrubar o seu próprio amiguinho. Porque daí você pode trollar e fazer... Ah, trolei. Só isso que é o legal desses balões. Via? Via 195 na montanha. 195 via do varejo? Não, via não. É, salt, mano. É, salt, mano. Orra, mano. Orra, mano. Eu tô vendo, mano. Eu vi o cara passando voando e não entendi. Falei, Safet tá drogado, mano. Tá chapadão aí, parceiro. Qual é a parceira? Tá um pouquinho miado eles, viu? Um pouquinho miado. É, um pouquinho. Não vai querer pausar comigo aqui. Que isso? Olha o Family Fry. Já era. Voa? Ah, mano. Tem que tirar logo esse negócio de voar, velho. Pelo amor de Deus. Vai querer cair em cima lá? Eu não tenho tanta recurso assim não, mas... Ah, eu vou dar um tiro na cara dele já. Tem cara vindo do SE. Tá se enrilando ali. O amigo dele já era. Mais um tiro e mora. Tem cara. Tem mais um vindo, tem mais um vindo. Boa. Também já era. Meu Deus, cara. Tirem esse zumbi do jogo. Ah, zumbi chato. Tem uns caras de salto agora, papai. Certo 95, né? É, no S. Tá dentro de salto, velho. Tô vendo. Já tá aí em cima, já. Ah, só mira, mano. Vai querer grudar nisso aí? Já, tô grudando. A hora que eu grudar, tu fala pra mim. Aí, vai. Vem, vem, vem. Opa. Nossa, apareceu gente comigo ali, velho. Tem cara aí em cima de você, pai. Uma galera. Ah, agora foi eu. Já foi um. Chegou outro, hein? Chegou pra caramba. Tô subindo, tô pegando high ground, hein? Opa, já não vou pegar mais high ground não, porque os caras tá brabo. Preciso de espaço pra me curar, pai. Tá. Você quer esperar ele, se vai estar um pouco? Deu, veio um. Boa. Quer esperar ele, se vai estar um pouco? Ah, ótimo. Um foi, um foi. Boa. Estou no pro seu lado. Um foi. Desse magic kit aqui. Não tem traps, para aí. Azulzão, Azulzão, com ele. Já, já espalhei tudo. Eita, nois. Eles tão em cima, esses malucos? Não, tá no L. E esse aí que tá chegando tá no 195. Tem que deixar ele se matar, tem que deixar ele se matar, velho. Eu tenho um jump, eu tenho um jump. Tá se curando aqui, em cima de mim. Tem um jump em fogueira também. Em cima de mim, aqui, se curando aqui, ó. Se curando aqui, ó. Tá andando pela rua, pai. Qualquer coisa, qualquer coisa entra. Peguei um, peguei um. Peguei o outro. Boa. Só se mascou. Tem que pegar as costas. Ó, tem um aqui em cima da gente. Peguei outro. Pera aí, papito. O outro tá querendo subir, o outro tá querendo subir. Tô indo pra você, tô indo pra você. Tá bem frenético o negócio aí. Tá, tá bem. Você derrubou um aí? Deu bem. Me curar de novo. Meu Deus, meu Deus. Tem um aqui em cima. Pressão, pressão. Derrubei. Boa. Tem outro chegando. Chegou agora, chegou. Chegou. Oh! Tomou na boca. Voltou, não voltou? Caraca, que trocação bonita é essa, hein? Já achei. É, 210 na basezinha ali. Pera aí, pera aí que eu vou pegar o loot maluco aqui. Esse merece o loot vir pro papai. 210 embaixo, 210 na casa azul e 210 na basezinha. Opa! Isso! Vai! Zumbi comigo, o quê? Zumbi? É um zumbi comigo, mano. Isso não é barulho de zumbi. Isso aí é barulho de fantasma, velho. Fica ligado aí. Fantasma comigo. Correu, correu. Cheguei, correu. Correu, correu. Eu acho que ele vai querer tentar de novo. Oh, os caras tá aqui, 210, viu? Casa azul. 210, quer subir ali? Tô vendo, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vai, bora. Vou na casa da vovó, hein? Casa da vovó. É nessa mesmo, vai nessa, melhor. E aí, vamo lá, vamo lá. Ó o gás, ó o gás. Tem heal aí? Tenho, tenho dois. Eu preciso. Ah, você também precisa. Tá não, tá aqui. Fantasma aí, né? Ah, tomei, velho. Tomei. Vai querer finalizar? É, você é em barulho de P90. Será que eu tô carregando tudo também? Pô, velho. Tá carregando as armas? Que demora, velho. Boa. Tá segura, tem bastante coisa. Ah, já Uh-oh Cadê os malucos? Olha aqui, olha Ah, já O teu lado tem pai, fantasma Deitei Não acredito Uh-oh Jogamos o fino do fino 17 kills, mano Respeita a dupla, pai, pet, rapaziada Nossa, essa jogamos o fino do fino Fala que não Aqui é Aqui nós é Não é pro player É pro play Hashtag pro play Brabo Pro play brabo Que não é pro play É pro play É Não escolheram Deixa o like No caso não Não é proкладe a dupla É masou Diga Não, não, não É